E nós vamos falar de economia porque nós vamos falar do índice de preços do consumidor, o IPC que foi divulgado relacionado ao mês de novembro e a inflação. Subiu, viu? 0,24%. Meu amigo Tarsis Duarte vai trazer todos os dados que foram divulgados para a gente tentar entender o porquê que subiu. Me explique, Tarsis, bem-vindo, boa tarde. Oi, Rafa, boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. É, para falar sobre o IPC, nós estamos aqui ao vivo no Instituto de Economia da Universidade Federal de Uberlândia. Eu estou aqui, inclusive, com o Henrique Barros, que acaba de divulgar aí esse relatório do IPC referente ao mês de novembro. Ele que é economista do CEPES, o Centro de Pesquisas Econômicos Sociais aqui da UF, vai detalhar para a gente mais sobre esse índice divulgado que foi de 0,24% para esse mês de novembro. Bom, o que a gente sabe é que foi maior do que o mês anterior, não é mesmo? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, boa tarde a todos os telefonecadores, boa tarde, Rafa. Sim, foi um índice maior do que o que a gente tinha observado em outubro. Então, em outubro a gente teve um índice muito pequeno de 0,99%, mostrando que os preços cresceram, mas cresceram muito pouco. E agora, em novembro, nós tivemos um índice de 0,24%, mostrando que, no geral, na nossa cesta de itens que nós pesquisamos, houve um leve aumento, mas um aumento maior do que a gente teve em outubro. Então, esse aumento significa uma pequena aceleração da inflação, mas ainda uma aceleração muito pequena. Para muita gente, apesar de ser pequena, é muito representativa, né? E o que a gente sabe também é que alguns grupos pesaram mais. Eu gostaria que o senhor explicasse melhor para a gente sobre esses grupos que acabaram pesando e influenciando com que o índice subisse. Claro, é uma aceleração pequena, mas acaba pesando mais para alguns grupos. E a gente sabe que tem alguns consumidores que têm mais dependência de algum desses grupos. Então, por exemplo, o grupo alimentos e bebidas. Que é um grupo que pressiona muito quem tem uma renda um pouco mais baixa. Então, o grupo alimentos e bebidas, nós tivemos um aumento. Especialmente nos grupos, nos alimentos tubérculos. A gente teve a cebola, que marcou um aumento de mais de 38%. E no grupo frutas, por exemplo. A gente teve tanto a batata, a banana, quanto o tomate, marcando mais de 24% de aumento. Então, as pessoas que dependem mais dos alimentos estão sofrendo mais esse ano com a inflação. E outro aumento também muito significativo que a gente teve em novembro foi que a gasolina voltou a subir. Então, a gente teve um aumento da gasolina de 3,31%. E a gente sabe quanto que o combustível é importante para algumas pessoas, especialmente as pessoas que trabalham, usam a gasolina como insumo. E também porque a gente teve toda a inflação de combustíveis do final do ano passado para cá, do ano passado para cá. Então, a gente sabe quanto que quando ela volta a subir já pressiona bastante o bolso do consumidor. O Henrique bem falou agora sobre essa questão do grupo de alimentos, que é o que mais pesa quando vão fechar o IPC, que é o número referente à inflação daquele mês. E por falar em alimentos, gostaria que a gente falasse agora sobre a cesta básica, o valor que ficou a cesta básica nesse mês de novembro. Uma coisa que eu gosto sempre de lembrar quando a gente vai noticiar sobre o IPC, que quando a gente está falando sobre a cesta básica, não estamos falando sobre aquela cesta básica que a gente encontra ali pronta, embalada no supermercado para comprar. Estamos falando da cesta básica que o Henrique vai explicar para a gente agora. É um cálculo referente a uma família, o alimento necessário para aquela família. Isso, isso. A cesta básica é uma lista de itens que foi feita na década de 30, quando Getúlio Vargas assumiu a presidência e estabeleceu o salário mínimo. E aí ele tinha... a ideia era ter um índice de referência, um valor de referência para o salário mínimo que estava sendo estabelecido naquela época. Então, é uma lista fixa há muitos anos, já há décadas que você tem a mesma distribuição dos produtos. Por isso é muito importante para você olhar a variação dela, porque como a composição é fixa, você consegue acompanhá-la por um longo período de tempo. O que foi possível observar para esse mês de novembro referente a essa lista? Isso. Em novembro nós fechamos a cesta básica com um valor de R$ 660, um pouco mais de R$ 660. Então, isso significa que a gente teve um valor muito mais alto do que o valor de outubro, que ficou em torno de R$ 629. Então, a gente teve uma elevação significativa no valor da cesta básica por conta dos alimentos. Quais alimentos? Especialmente a banana, o tomate, a batata, que fazem parte dessa composição da cesta. A gente teve uma boa notícia para a cesta, a redução do preço do leite. Agora que voltaram as chuvas, a gente começa a ter uma redução do preço do leite nos estabelecimentos. Você tem uma maior oferta de leite, então isso faz com que o preço reduza um pouco. Mas, no geral, você ainda tem uma cesta básica muito mais cara do que era no ano passado. A gente tem um acumulado de 12 meses de mais de 15%. A cesta básica, no ano passado, era pouco mais de R$ 560. Então, a gente está com uma cesta básica R$ 90 mais cara do que era em novembro do ano passado. Outra análise muito importante feita pelo Centro de Pesquisas Econômicas Sociais aqui da UFA é com relação ao salário mínimo ideal para uma família composta por dois adultos e duas crianças. A gente sabe que o salário mínimo atual é de R$ 1.212. No mês de novembro, olha só, foi de R$ 5.546,03 o valor do salário mínimo ideal para uma família de duas pessoas adultas e duas crianças. O que mostra que a realidade é bem diferente, o ideal com o real, não é mesmo? O cálculo do salário mínimo necessário é derivado do cálculo da cesta básica. Então, a cesta básica, como ela tem tido essa inflação muito significativa por conta do preço dos alimentos nos últimos 12 meses, o salário mínimo necessário vai ficando cada vez mais necessário, vai ficando cada vez mais alto. Em contrapartida, a gente não tem o aumento do salário mínimo oficial, salário mínimo real. Então, a gente tem hoje um salário mínimo que é esse valor de mais de R$ 5.546,00 e em contrapartida, o salário mínimo oficial é só de R$ 1.212,00. Então, você não chega a ter pouco mais de 20% de cobertura em relação ao que seria necessário para uma família com dois adultos e duas crianças. Tá certo. Henrique Barros, economista do Centro de Pesquisas Econômicos Sociais aqui da UFA. A gente agradece pela entrevista. Pois bem, Rafael, falando um pouco sobre economia aqui na abertura do Balanço Geral de hoje, trazendo dados importantes referentes à inflação do mês de novembro. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigado. Agradece, por favor, a ele por trazer essas informações, esses esclarecimentos em relação a essa pesquisa que é divulgada sempre. E entenda, um dado que me assustou demais. Quando a gente compara um ano da cesta básica, nós estamos falando de um aumento de R$ 90,00. R$ 90,00. Isso acaba sendo significativo, sim, para muitas e muitas famílias.